Alguns dias atrás o estado de Rondônia estava enfrentando um grande problema, ainda mais agora nesse período de pandemia, que era em relação à coleta de lixo hospitalar. Vamos conversar aqui com o Jair, ele que é diretor do complexo hospitalar, para saber como é que está essa situação aqui na região de Cacoal. A gente sabe que teve um transtorno muito grande quanto a isso. O problema foi sanado, Jair? Foi sanado, sim. O que houve foi, venceu o contrato com a empresa que fazia a coleta desse lixo contaminado dos hospitais aqui de Cacoal, o Hospital Regional e o Euro. E aí o serviço foi suspenso a zero hora, porque não houve renovação do contrato em tempo hábil. Mas imediatamente, no dia seguinte, logo que amanheceu, o serviço foi suspenso a zero hora. Mas logo pela manhã fiz contato com a prefeita do município, na época ainda, a prefeita Maria Simões, e fizemos um termo de cooperação entre o hospital regional e o município. Então o Cacoal não parou, nós continuamos o trabalho, porque a coleta do lixo foi feita pelo município e até a resolução pela CESAL, o que aconteceu 48 horas após a quebra do contrato. Então foi assinado novamente o contrato e o serviço está sanado e está resolvido o problema. Como é que está a questão das equipes médicas hoje de trabalho no hospital regional? Olha, como em todo o país, Cacoal não é diferente. A gente está com um déficit muito grande de profissionais, não só médicos, mas profissionais da enfermagem também, são técnicos de enfermagem. É uma luta diária, todo dia a gente trabalhando, para que não falte médico nem técnico para atender os pacientes. Mas essa falta não é só aqui em Cacoal, é em todo o estado de Rondônia e também a nível de Brasil.